Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita DJ Rapinha 16 É o DJ Brau, aí Tu quer ver ela foder, da maconha, da mão dela Tu quer ver ela transar, dar o uísque na mão dela Tu quer ver ela Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita DJ Rapinha 16 É o DJ Brau, aí Tu quer ver ela foder, da maconha, da mão dela Tu quer ver ela transar, dar o uísque na mão dela Tu quer ver ela Me mama aí, o que que tem? Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me toma aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca me amou ninguém Me toma aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca me amou ninguém